Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai, e de hoje também estou testando uma câmera nova, vendo o que acontece, eu testei a frontal, agora estou testando, não sei qual, back, frontal, não sei, quase, e só por diversão, gravando aqui, está sincrônico por Wi-Fi, se não me engano, e deve dar uns lag se eu mexer muito, eu não sei, mas se der tudo bem, bem, o vídeo de hoje é um FD, está no debate, o filme da vez é um filme do, também do fórum do anime, é tanto o fórum do anime, quanto o anime especial do domingo, é o Ginga, Tetsudo no Yoru, no Yoru, em inglês fica Night on the Galaxy, Rainworld, Noite na Ferrovia Galáctica, Ferrovia Galáctica, acho que é isso, então é um filme interessante, ele é um filme de 1985, vou gravar a tela daqui a pouco, para mostrar um anime list para a gente, para todo mundo, e ele conta a história de Giovanni e de Campanella, são dois amigos, eu não sei o motivo, a circunstância ou a razão do grande autor Kenji Miyazawa, eu acho que é original do autor mesmo, ter deixado os humanos, ou no caso os personagens, como gatos, são gatos humanizados, né, ou, como é que não, que dá para a palavra, é, humanizados, antropomórficos, ou, antropo, não sei, alguma coisa do antropo, alguma coisa, então são animais que se comportam como humanos, que vivem como humanos, tem algumas características felinas também, lógico, né, como leite, algumas coisas assim, estão em uma sociedade espelhada humana, mas tem a aparência de gato, e um é rosa, e um é azul, e tem um monte de cores e tal, o Campanella é rosa, e o Giovanni é azul. Qual a história desse alvear aqui? A história é a seguinte, o Giovanni é um, uma criança, que sofre bullying, e tem um pai aventureiro, pescador, eu não sei o certo qual das duas coisas, eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo, que vai muito longe para fazer a pesca, tipo, sazonalidade, vai para o mar do Ártico, tem umas pessoas que fazem isso, e ele está em viagem e não mandou recado ainda, e estão meio assim, que aconteceu com o meu pai, nem sabe, que é aberto isso. E tem uma mãe que por enquanto está doente, e tem uma irmã que nem aparece no filme, que ela vem ajudar a mãe, mas depois ela não aparece. E a mãe dele está doente, precisa de comida e tal, ele está fazendo as tarefas domésticas para ela, ele está ali tratando com os amigos da escola, sendo zoado, horrores, nem lembrou certo porque ele é zoado, mas qualquer coisa ele é zoado, pelo pai dele ele é zoado, ele é zoado pelo... Enfim, a única pessoa que não zoa com ele, que vai com o cara dele, que ainda não consegue se agir de maneira a se levantar, é o Campanella. O Campanella é um cara de gente boa, tem uns pais, o pai dele é gente boa, eles são amigos de infância, eles cresceram brincando junto, Campanella e Giovanni. E a história desse filme é uma história bem... Bem, eu acho a história em geral bacana, porque ela tem a ver com o cosmos, tem a ver com a Via Láctea e tem a ver com as constelações. E é a viagem pelas constelações. A constelação, cada constelação que ele vai apresentando no decorrer do filme, vai ter numa metáfora interna, uma mensagem interna, e está relacionado com a perda, com a morte, com a, digamos, efemeridade, transformação das coisas, de vez em quando mais religiosa, de vez em quando menos religiosa. Mas é uma viagem pela Via Láctea, uma viagem pela galáxia, pelo espaço, pela imensidão, pelo vazio ou, ao mesmo tempo, pela fragilidade, pela efemeridade da vida. E qual a lógica do negócio? A lógica é que o Giovanni, ele entrou de... Qual é a palavra? Clandestino. De clandestino, porque ele dormiu num lugar lá, ele entrou de clandestino no trem que viaja pela galáxia. Eu vou dar spoiler, mas levando as almas dos mortos para o outro plano. É o trem dos mortos. Só que é ambíguo, não dá para saber quem naquele trem está ou não morto. Você nunca sabe. Alguns você tem certeza absoluta que estão mortos, outros você não tem a mínima ideia. E você vai acompanhando o Giovanni nesse trem, como um clandestino, com uma passagem especial, com uma passagem de um habitante vivo, visitando a transmigração da alma, enfim, o descanso absoluto das pessoas. Tem umas sagas tristíssimas. Tem alguns personagens, por exemplo, que eram do Titanic. Que são humanos mesmo, não são gatos nem nada. Não vou passar as imagens para vocês, que eu já estou esquecendo disso. Então eles são humanos. Opa, câmera errada. Perto para baixo. Eles são humanos mesmo. Eles são personagens de carne e osso. Carne e osso não. Carna, carne e osso é desenho. Mas de aparência humana, né? Esse aqui é o azul, é o Giovanni. Esse aqui é o Campanella, o rosa. E esses dois personagens, eles naufragaram junto com o Titanic. São crianças. E tem o cara que cuidava deles, o tutor deles, né? É uma história muito triste, muito bonita. Tem um faroleiro. Tem um caçador, um passareiro. Passareiro, acho que é o nome. É um caçador de pássaros. A constelação da garça. Tem o faroleiro. Ele tem uma metáfora que o faroleiro fala no decorrer do filme que é bonito, que eu esqueci. Mas é bonito. Não vou lembrar os detalhes. Esse aqui é o que faz bullying com o Giovanni. E tem, assim... É uma história bacana. É uma história poética. É uma história que não tem uma pretensão mainstream, pode dizer assim. O filme em si, ele é monótono. Isso é um defeito. Ele é monótono. É um filme tedioso. Ele tem um tom muito inexpressivo. O Giovanni é inexpressivo. Ele é... Tedioso. É, realmente. Tudo nesse filme ele leva a um tom de... De... Estagnação. É um filme estagnado. Esse é o defeito do filme. Ele tem um tom estagnado. Os personagens e o drama é um tanto estagnado. E... Spoiler de novo. É a jornada de despedida do Giovanni pro amigo dele que morreu numa fatalidade. O Giovanni, ele é participado de um festival no Rio. Onde eles iam lançar lanternas no Rio. Essas lanternas eram pra respeito aos mortos. Respeito a alguma coisa do gênero, né? Em comunicação com os mortos. E ele queria participar, né? Só que aí ele tinha que comprar leite pra mãe dele. Ele ficou na dúvida. E acabou que ele acabou não indo mesmo pro festival. Ele acabou... Não conseguiu comprar leite também. Porque a vendedora, entre aspas... Manda ele voltar depois. Ele acabou topando com o trem. O trem topou com ele. Ele entrou no trem. É uma coisa bem gibliana, assim. Bem Miyazaki, parece. Embora seja do... No ator que inspirou Miyazaki, o Kenji Miyazawa. Miyazawa até pareceu no nome. Então ele topa com esse trem. Ele entra no trem. E ele viaja pelo trem. Com o amigo dele, o Campanella, aqui adentro do trem. Você pega na hora. Se você fazer a BC, você pega na hora o que aconteceu. Mas você vai ver toda a jornada. O dele, acompanhado pelo Campanella. Vivendo a morte dos outros. Vivendo a transitoriedade da vida. E esse é o filme, praticamente. Depois do desfecho, né? Que é triste. Que é trágico. E, infelizmente, não é muito bom. Spoiler demais, né? Mas... É um filme muito interessante de premissa. E de interessante em execução. A história é boa. A história é poética. Agora, o tom monótono do filme. E a falta de expressividade. A falta de ímpeto. De grandes... Não é eloquente. Não tem... Não eleva o tom, sabe? Isso eu tô falando. O tom mesmo é complicado. A atmosfera dele é muito neutra. E é um pouco irritante. Entretanto, é um ótimo filme. De mensagem. De mensagem mesmo. E de metáfora. Porque ele é extremamente metafórico. Tem que prestar atenção em cada constelação. Eu não prestei. Tem que prestar. Tem que prestar atenção em cada mensagem. Na transição de momentos. De cada personagem secundário que aparece. Tem uns que é bem difícil de entender. Na verdade, é até impossível às vezes entender. Então, é bom prestar atenção nos personagens secundários. É bom prestar atenção na... Na densidade do contexto. E fluir com o filme. Ele é um filme de uma hora e meia, cara. Mais de uma hora e meia. Tem uma hora e 45. E ele... Embora ele seja monótono. Ele não é tedioso. Tem essa ambiguidade. Ele é monótono, mas ele funciona. Mas ele é monótono. O diretor dele é... Deixa eu ver. Esse cara que é o diretor. Não sei que filme que ele fez tanto. Vou dar uma olhada aqui. Mas... A gente não ir para o storyboard. Faz mais ação mesmo. Ele é um conceituado do décado de 80. Trabalha com bastante coisa do... Jezuca. Aparentemente. É um daqueles diretor que era guarda. Mas ele é bom. O filme também é de antigo, né? De 85 o filme. Então, não tem como ser um novo guarda. O cara... Deve ter falecido, acho que se não me engano. Talvez. Não sei. Não, tá vivo ainda. Esse jovem aqui. Esse jovem, né? Esse idoso aqui. Esse senhor aqui. Tem algumas adaptações para além também. Tem uma adaptação em mangá desse filme. Que é essa aqui. Adaptação em mangá de um volume só. Um capítulo só. Como assim? Acho que foi abortado. Não sei. Ou é só um curta mesmo? Acho que é um curta. Bem, bem. De boas, assim. Sem ambição. Ninguém leu, aparentemente. Temos uma outra adaptação em filme. Que é um tipo remake, reboot. Acho que é da mesma história. Bem mais curta. Com 48 minutos. Acho que vai na lata, né? Porque a premissa do filme é simples. Não dá pena a lata nele. Então não precisa ficar enrolar muito. Mas ela é dita aqui. De acordo com a nota. Inferior. De acordo com 412 usuários. Eu não sei. Não vi. Não manjo. Mas ela é bem mais recente. Que tem bem mais review. Bem mais crítica. Essa bem mais recente é de 2006. Então tem nem 15 anos direito. A adaptação. Isso aqui é um spin-off do cenário. Que eu não tenho a mínima ideia. Do que trata. Do que trata. É um filme de expansão, né? E tem uma hora, mais ou menos. E o personagem é o Kenji Miyazawa. Como se fosse um gato. Isso me deixou curioso. Tem o Toshi. Quem é Toshi? Não sei. E bastante curioso em ver esse negócio. É de uma novel. Então provavelmente é auto-diferente. Deve ser do Kenji Miyazawa novel também. Se eu leio isso aqui, acho que eu descubro. Acho que é mesmo. É Kenji Miyazawa mesmo. Deve ser. Ele deve ter feito. Eu não li inteiro aqui. Mas deve ser. Recriando. Eu não sei. Pode ser uma liberdade expressiva, né? Mostrando um romance entre ele e a esposa dele. Em formato de gatinhos. Logo assim. Então, pessoal. Essa aqui é a... Vou cortar aqui. A câmera entra. A câmera não entrou ainda. Ela demora mais que a outra para entrar. Provavelmente. Ou para ter lançado a outra câmera. Ela deu pau. Não saber. Não descobrir. Liga a câmera. E não ligou. Então. Vamos sem câmera. Por fimzinho. Vou voltar a gravar a tela para não pagar mico. Por algum motivo. A câmera saiu fora de sincronia. Então. Temos aqui. Essa obra interessante. Jinga Tetsudo no Yoro. Para quem quiser ver. Eu recomendo. Mas como eu falei. Ela tem uma dificuldade narrativa. De empatia. Porque você não empatiza tanto. Porque é muito morno. Morno é uma boa palavra para definir. Mas é bom, cara. É bom. É um filme que eu gostei. Eu gostei bastante da condução. Da condução do enredo. Mesmo sabendo qual era o enredo. Ele é um filme despretencioso. E muito mais artístico do que comercial. Ele visa muito mais a contar a história. Do que te convencer que a história é alguma coisa. Então. Presta atenção no contar a história. E a história é bonitinha. É uma história triste. É uma história complicada. E esse personagem é recorrente de outras obras. Do Kenji Miyazawa. Eu acho. Mas pessoas. É mais ou menos essa review. Eu vou cortar aqui. Porque eu me bananei com a câmera. Que não foi culpa minha. Ela resolveu desligar. Acontece. Então. Recomendo o mesmo anime. E cortar aqui. A próxima. Com outro filme de domingo. Pode ser um ou outro da sessão de. Não. Da sessão de anime especial. É. Mas no fórum do anime. Ou não. E recomendo o anime. Recomendo mesmo. Acho que falei o suficiente. Dei muito spoiler também. Foi mal. Desculpa pelo vídeo ficar um pouco entrecortado. Aqui. Me pegou de surpresa. Quebrou a câmera aqui. Me deixou meio fora do contexto. Mas é isso aí. Falou pessoas até a mais.